Então vamos fazer isso aqui JP, vamos tomar cuidado porque essa dungeon aqui, moço do céu, pode ter muitas mo... Cuidado JP, eu tô vendo uma linha aí JP, pode ter uma mentira, cuidado moço É coisa das coisas, fica vendo as coisas Oh manitos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pra quem não me conhece, eu sou o Stan e hoje estamos aqui Iniciando uma nova jornada aqui no canal né gente Essa série vai se chamar Mundo Científico, onde a gente vai explorar muito e muito e muitas coisas né gente Basicamente eu e o JP somos um cientista aqui no Minecraft né Porém ainda não somos né, basicamente a gente tá fingindo né E o JP já começou a explorar a ciência JP é pra mim JP é como tu faz isso? Tu virou um porco Moço, me dá um rango, me dá um rango, me dá um rango, eu quero um rango JP Ah eu não tenho um rango não, a única coisa que eu tenho é a minha presença que tá muito bonito nesse jaleco né Vamos falar assim, verdade, fala assim, se eu não tô bem bonito nesse jalecão Lógico que não JP, lógico que não Mas olha só gente, pra essa incrível jornada de mundo científico A gente precisa meio que virar um cientista né A gente é só basicamente dois bestas tentando ser um cientista Então pra isso a gente precisa criar o nosso laboratório, conseguir tecnologia e também minerar muito aqui no Minecraft Então vamos dar início a nossa nova jornada E JP, eu acho que de começo a gente tem que começar a fazer o nosso laboratório científico Eu também acho, eu quero ter um laboratório daqueles top sabe Porque JP você sabe né, é cientista de alma, por isso que você me chamou É lógico, JP Ô JP, mas antes a gente precisa meio que testar o nosso que, JP Vamos ver, vamos ver JP, quantos é a raiz quadrada de... É... É um É um, acertou Nossa, que difícil Nossa, tá vendo, tá vendo Sabe quantos que é a raiz quadrada de zero, JP É zero? Não, é menos zero, JP Acertei, acertei, acertei Tá vendo, JP O meu aqui é 3 mil Quem vai né, colando o quê Você acha que um cientista digno aqui da ciência colaria Lógico que não, moço Lógico que não, moço Mas JP, vamos lá Que a gente precisa meio que fazer nossos itens iniciais né E eu já vou conversando um pouco com a galera sobre os mods que tem aqui ó A gente tem 60 páginas de mods E não é pouco não tá gente Porque ainda eu vou adicionar mais mods durante a série né Eu vou fazer o seguinte cara Eu vou meio que dar spoiler Basicamente a gente precisa meio que explorar muitas coisas né E como é cientista A gente é cientista A gente pode explorar sobre heróis Sobre coisas futurísticas Também monstros esquisitos E também até um corpo humano JP Não véia com esse papo não Olha só, eu trouxe melancia aqui pra você Que eu achei ali na dungeon né E você vem me falar de explorar corpo humano Você não tá querendo explorar JP Frade não né Não, não, não Às vezes eu posso transformar você em um Em um cyborg Já pensou JP Que da hora Nossa O JP Frade cyborg Que legal gente Mas vamos lá Olha só Eu como a gente meio que é muito vulnerável A gente não tem nenhuma arma nem nada Eu vou fazer o seguinte Olha eu vou fazer então Um machado pra gente pegar madeira Pra gente pelo menos fazer uma mini base né E também pegar uma espadinha aqui pra gente né Vamos pegar e vir aqui E fazer essas coisinhas aqui né gente Mas é que tá JP Eis a questão A gente precisa andar logo e sair daqui Porque a gente precisa encontrar coisas pra explorar tá JP Eu vou deixar a surpresa aí Ah obrigado assim por me prender Tchau cientista Tchau cientista JP Boa sorte viu Você sabe que eu tenho medo né de escuro E você tá aí me prendendo aqui no escuro Entendi Obrigado assim Você é muito parceiro sabe É tá bom moço Eu vou te esperar Vem cá Vem cá moço Vem cá Eita Giovana Tô subindo Tô subindo aqui Nossa senhora Gente Gente do céu Tem um A gente tá meio que numa No pior bioma que tem pra começar Que seria O bioma da jungle né Porém Esse bioma Ele tem a chance Como eu sou um cientista muito estudado Aqui no Minecraft gente Eu sei que nesse bioma Tem a chance de ir em dungeons né E começar em uma dungeon Seria perfeito né Só que é que tá JP A gente precisa encontrar O que é que é que é que é que é um mapa né Porque assim Não sei se você sabe né Eu sou Além de cientista Eu sou um pirata Você é um pirata E o pirata sabe analisar Ué Você esqueceu do detalhe da minha skin Ah é verdade Você é um pirata né JP Sim Cientista pirata Tá muito bom Então Aí se você me deu um mapa assim Que Antes Antes Eu quero que a galera Vai aí embaixo Pause o vídeo Eu quero que você comenta Qual a esquizinha de cientista Que você achou melhor Vem cá JP Fica aqui na minha frente Qual a esquizinha que você preferiu A minha Ou do JP Fraldinha Eu quero saber viu Olha lá Eu gostei Eu gostei praticamente da minha JP Pelo amor de Deus Lógico né Você vai gostar da minha Lógico que não Só porque a minha Brincadeira JP ficou legal Eu já vou confessar A cadeira ficou bonita Tá Pegar vai melancia Porque melancia faz gol pra saúde Né É então Foi o que eu falei JP Eu falei que Nos estudos científicos Eu encontraria uma ovelhinha Ah se encontrou só uma ovelhinha Porque o pirata aqui Encontrou outra coisa melhor Ihihihi Olha aqui A dungeon né gente Oh JP Antes de a gente entrar nessa dungeon Vamos vir aqui E pegar essas ovelhinhas Porque a gente vai precisar Fazer uma caminha Pra gente dormir E não sofrer Pelos monstros Né gente Como eu falei Poderia haver Uma Uma dungeon aqui No Minecraft Né Então vamos fazer o kit JP Vamos tomar cuidado Porque essa dungeon aqui Moço do céu Pode ter muitas Cuidado JP Eu tô vendo uma linha aí JP Pode ter uma armadilha Cuidado moço Ah não é coisa da minha cabeça É coisa da sua cabeça Fica vendo as coisas Fica assistindo Achou uma armadilha Moço toma cuidado moço Ó eu sei que tem uma combinação aqui ó Aqui Cuidado moço Tem uma armadilha aqui Ai Cuidado Espera Não JP é aquele que não estranha esse Moço do céu Está Tem que estudar O que é isso que faz Eu não sei JP Mas a gente precisa dar um jeito De entrar nessa dungeon Será que Espera aí que eu Eu vou Eu vou Quebra 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 Boa boa Quebramos É mas o líquido estranho assim Não saiu Aí agora saiu 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 Perfeito Nossa JP A gente já conseguiu Coisa científica Olha aqui A gente tem um JP JP A gente conseguiu O nosso primeiro estudo científico De um herói JP A gente tem basicamente Sim A gente meio que tem a instrução Para fazer a armadura Do kit flash Aqui em mão Gente Você tem noção Que a gente já começou Com uma coisa Muito boa Aqui Olha só Sem contar que a gente pegou ouro E também um tal de Aerogel 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 Eu não queria falar não Mas você sabe Quem que vai ser A cobaia Para ser esse herói Né É Logicamente que não Né JP Eu vou ser esse herói Eu que vou virar um Você vai testar em quem Obviamente que será em mim Né JP Ó mas e aqui tá JP Essa dungeon Me deixou um pouco Como eu posso dizer Curioso para ver Se não tem mais alguma coisa Aqui moço Será que não tem Eu também Olha isso aqui ó Faz barulho ó Aqui ó Tá escutando Sim sim Olha deixa eu ver Onde que isso aqui dá Ele tem uma Tem um baúzinho aqui JP Olha isso Ah eu falei Que tinha alguma coisa Eu falei Tem baú com mais ouro E o Não acredito JP No começo do episódio A gente tem Duas instruções De estudo científico De armadura de herói Gente A gente tem também Do reverso flash Mas é que tá JP Eu tô falando isso Porém JP Eu acho que Falta ainda Quatro partes De armadura Para a gente começar A estudar isso daqui Então Isso daqui vai ficar Para os planos futuros Viu gente Mas a gente já deixa aqui guardado Vamos fazer o seguinte Olha Como Basicamente Eu tenho aqui Eu vou te deixar um com você Tá bom JP Você não pode Pega aqui Olha Essa aqui é do Pera aí Só tô quebrando as pedras aqui Porque assim Estãzinho não pegou Não pegou pedra Para a gente fazer A fornalha Para a gente comer Porque eu tô com fome Não sei se você tá Ah é verdade né moço Eu acabei esquecendo Eu acho Que seria interessante A gente encontrar Um outro vião Mas JP Para a gente ficar Vamos esquentar Eu também tô achando Porque eu não gosto muito de água não Ainda mais de noite Então De água é uma coisa complicada Vamos fazer o seguinte Então ó Você tem crafting tema aí Coloca aí Eu fiz outra também Primeiramente a gente precisa Estar em estonia né JP Porque a gente fez duas crafting tema Vamos lá moço Vamos fazer outra fornalha aqui Perfeito Ah não Outra Mas aí o processo é mais rápido JP Pensa pro lado bom Ai estãzinho desperdiçando Não Coloca outra carne aqui ó Coloca peraí Coloca na minha Uma que eu vou colocar aí Pronto Agora a gente tem duas Boa perfeito 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 Olha a gente já começou a esquentar aqui As nossas coisas Porque já começou a ficar de noite O bom é que A gente meio que já se preparou JP Caso se vim Algum monstro E basicamente aqui não vai esponar Porque Tá claro né Monstro Você tá falando sério Tem monstro aqui Sim sim JP Como eu disse Como eu disse gente Basicamente pode Simplesmente Spawnar aqui um alien Ou talvez um parasita zumbi aqui Ou talvez sei lá Qualquer bicho bizarro Então JP Fica atento a qualquer coisa Caso se acontecer viu Toma cuidado Fala baixo então Shhh Tá bom Fala baixo Fala baixo Tudo bem Fala mais baixo Tô brincando Estazinho Tô protegido com você Eu sei Tudo bem Tudo bem moço Só que tá Esse lugar não tá nada legal tá O que que é aquilo ali JP O que é Carvão Eu esqueci de falar que também JP A gente pode meio que fazer estudo científico de dinossauros gente A gente pode estudar dinossauros aqui ó Se eu colocar arroba jurasse que olha só isso gente olha só meu deus gente olha o tanto de coisas que a gente pode explorar aqui nesse modpack Se eu colocar arroba no craft core basicamente vai aparecer muitos heróis que a gente pode ter né Inclusive a adicioninha tem uma adiciona um monte de coisa sem contar que também tem como basicamente explorar também sei lá um vampiro ou talvez um lobisomem JP Meu deus cara Eu quero Você sabe o que eu quero? O que? Eu quero virar um lobisomem Eu posso? Pra você me estudar É ou é pra você me estudar? Lógico que eu posso Lógico que eu posso Lógico que pode Imagine estudar a anatomia de um vampiro barra lobisomem cara Que da hora que seria tá Que da hora Ostanzinho E tem outra coisa né Além de lobisomem vampiro ele é cientista e pirata então Sim sim sem contar que JP Talvez a gente pode Sei lá explorar talvez a maldição do pirata imortal Já pensou que da hora que seria É então só falta o imortal pra mim né Mas assim já que você citou Mas JP vamos deixar de lá essas coisas e vamos já começar a meio que trabalhar a nossa base Nosso laboratório científico né JP Ó basicamente pelo que eu tô vendo aqui Tem algumas coisas Alguns minérios diferentes né gente Eu consegui tipo Deixa eu ver o que que é isso daqui Eu acho que é coisa de dinossauro não é? Isso aqui De Gimpson Gunpowder Gimpson Gunpowder Deixa eu dar uma olhada Que eu não sei o que é Provavelmente é coisa de dinossauro É dinossauro é então Sim gente Bom gente só que antes 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 De a gente continuar essa incrível jornada Eu quero que vocês me ajudem né Porque vocês vão ser o meu cientista também né Então Lomanito Você que é um Lomanito de coração Vai ajudar a gente aqui Nesse incrível modpack E vai comentar Como que funciona cada modpack E também como que a gente faz as coisas Então eu quero meio que te dar essa missão Nessa incrível jornada tá bom? Moço Eu acho que a gente já fez demais E não tem muito o que a gente fazer aqui no primeiro episódio A gente só tem que minerar E conseguir fazer o nosso laboratório zica né Só que JP Eu acho Oi Como um bom cientista Seria interessante Deixa eu ver moço fazer alguma coisa Pra se locomover Você tem alguma ideia? Ah eu quero avião Pode Tem como Moço Eu acho que a gente não teria É Itens o suficiente Pra fazer um avião hein Ó Mas eu acho que a gente pode fazer Uma jetpack Gente A jetpack Sim 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 JP A jetpack é interessante pô Só que Essa é a questão Como que eu vou fazer essa jetpack É Eu pensei que seria fácil Jota P Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Não tem nada Deixa eu ver Ele tem que dar o steel Meu Deus moço Que negócio complicado Nossa Que trabalheira Sim 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 Sem contar que eu vou precisar fazer um Um Higher Higher Charge Pra Não é Jota P Esquece Eu acho que é melhor A gente locomover A pé mesmo Sabe Que eu acho que vai dar mais certo É Também Sem contar Jota P Que eu não sei se a gente já foca Em coisa científica Futura Ou Eu não sei gente Deixa aí no comentário Que a gente pode começar a explorar Aqui nessa série Tá bom Ó Vamos ficar aqui minerando Pegando coisa O suficiente Pra pelo menos a gente fazer uma armadurinha Pra não morrer pros monstros E tudo mais Tá bom Mas olha só Esse episódio De Mundo Científico Vai terminando por aqui Eu Estanzinha Científico Vou me despedindo de vocês JP Científico Vai se despedindo de vocês Tá bom Vai sair partindo Eu te vejo no próximo episódio De Mundo Científico E lembrando Tô postando dois vídeos Um aos meio dia E outro às 17 Tá bom Vai sair partindo E lembrando Passa no canal do JP Frade Que eu recomendo muito Valeu Falou Fui 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 Fui